Live Mundial FM O que nós vamos conversar hoje? Um programa muito interessante. Vamos conversar sobre plano astral, sonhos ou viagens? O que significa isso? Vocês que são mais conectados a essas realidades do mundo esotérico, né? Ou exotérico, tanto faz. Vocês gostam muito sobre esses assuntos de viagens astrais, etc. Hoje eu vou colocar aqui para vocês, de acordo com a minha possibilidade, como que eu vejo essa história de viagem astral, sonho. Eu vejo que muitas vezes as pessoas confundem por falta do conhecimento oculto, do que representa o aura ou a aura, tanto faz, não importa, ou a energia que sai do seu corpo como força. E muitas vezes essa energia ou essa vibração psíquica, ela é um limitador em relação às nossas projeções, em relação ao que buscamos. E aí ocorrem sonhos muito semelhantes ao que nós estamos experienciando dias, semanas, e às vezes, por que não, até mesmo meses, né? Então eu vou conversar com vocês sobre isso, para que vocês comecem a, de uma certa forma, por que não, até policiar o seu próprio sono, o seu sonho. Existem algumas formas que, de acordo com o que realmente você almeja, você pode induzir, induzir a locomoção da sua energia, tendo a compreensão, para que determinadas sintonias verdadeiras com uma viagem astral ocorra. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu vou conversar com vocês sobre o corpo astral. O que representaria essa energia, essa vibração, que está associado diretamente ao que nós chamamos de corpo anímico, ou corpo psíquico do ser humano. Vamos compreender isso. O que todo mundo sabe, que é uma coisa absolutamente fácil e normal, é que o ser humano tem um espírito, uma alma e um corpo. Vou repetir isso, um espírito, uma alma e um corpo. Se você fizer uma correlação direta à nossa própria física, como terceira lei de Newton, causa, lei e efeito, como se o espírito estivesse associado às energias causais, por isso que ele também é chamado de corpo causal, principalmente na teosofia. A alma associada à lei, como princípio que você é o definidor de como você vai vibrar com a sua alma, que representa o nosso pensar e sentir, o nosso corpo psíquico ou anímico. E por fim, você tem o seu corpo físico, que coagula, que faz o entrelaçamento total, a costura dessa energia. Porque o seu corpo astral, que está associado diretamente a esta energia psíquica ou a alma que eu falei, ele está dentro de ti, ele não está fora. Isso é tão simples de você compreender. Basta você meditar, nem vou falar pensar para não gerar confusão. Medita um pouquinho agora. Você, os seus pensamentos e os seus sentimentos estão fora ou estão dentro de ti? E você, Pedrão, se você está sentindo agora frio, calor, fome, isso está fora de você ou está dentro de você agora? Obviamente que está em você, não é não? Então, gente, o que nós temos que entender, que muitos clarividentes, as pessoas que possuem essa sensibilidade, quando observam cores, frequências, vibrações, que saem ou são emanadas de uma pessoa, na verdade está vendo no máximo 2, 3% do que representa verdadeiramente a energia da pessoa. Que isso representa esse quase 100%, que é 96, 97, a energia interior, isso é o corpo astral. Que dependendo das suas gramaturas vibracionais, a pessoa que conhece também a parte das cores associadas a frequências, tem condições de compreender que tipo de energia a pessoa está vibrando. Aí que os clarividentes reais, que têm este conhecimento, possuem a condição de observar se a energia astral da pessoa está densa, está sutil, está matizada de uma coisa legal, está matizado de uma coisa complicada. O que representaria isso? Nós precisamos compreender que as cores, as cores que são as cores mais densas, vamos dizer assim, no sentido de frequência, o vermelho, a cor amarronzada, são cores que elas são mais projetadas na parte inferior do corpo astral do ser humano, associado aos chakras que representam a energia da força, correspondente à nossa consciência física, à nossa consciência etérica. Já as cores ou as frequências mais sutilzinhas, vamos colocar assim como exemplo, o próprio amarelo, o azul, o clarinho, representam conexões ou vibrações mais elevadas. Então, não que uma seja ruim ou uma seja boa. Estou dizendo que as frequências, elas podem dar, para a leitura do clarividente, a possibilidade de observar em relação à energia astral que a pessoa está vibrando. Então, essas cores mais sutilzinhas, elas ficam mais na parte de cima, que trazem uma convergência também, não só com o corpo astral, mas com o corpo mental do ser humano. Já as cores mais densas no sentido de vibração e frequência, como eu disse, o vermelho, o marrom, o laranja, eles são frequentes de baixo. Então, quando o clarividente observa, muitas vezes, essas energias, dessas frequências mais associadas ao vermelho e laranja na parte superior, ou a pessoa está pé da vida, ou a pessoa está com uma energia astral muito para baixo, muito densificada, que esta energia ou a própria força da vibração dela se voltou para essas energias de baixo e isso está poluindo a mente, o coração dela. Então, todas essas energias, todas essas forças, correspondem diretamente ao que nós chamamos de corpo astral. Vibe Mundial, FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial, FM E-M-E E-M-E